As câmeras de segurança registraram o momento da ação do bandido, que levou menos de um minuto. Tranquilamente, ele desce da moto, olha para os lados, liga a outra motocicleta e sai. Eu tentei andar em volta ali para ver se eu achava, porque eu imaginei que o pessoal estava empurrando a moto, para ver se eu encontrava a moto ali perto, mas não achei não. A moto furtada que aparece nas imagens é essa aqui. Foi encontrada abandonada dois dias depois do ocorrido. O veículo é instrumento de trabalho de Ítalo, que é motoboy há oito anos. Foi um susto, porque eu dependo da moto para levar o sustento para casa. Aí na hora que eu saí, não vi a moto lá, realmente fiquei muito assustado, porque eu não sabia o que fazer, fiquei sem reação. E há três anos, Ítalo levou um susto ainda maior. Ele passou o endereço de uma casa, mas a rua era meio deserta. Aí na hora que eu cheguei, ele estava escondido atrás de uma árvore e falou, é aqui. Aí eu fui, me aproximei, quando eu me aproximei, ele falou, olha, isso aqui é um assalto, só quero o dinheiro só. Aí ele pegou e pegou o dinheiro e foi embora. Esse outro motoboy passou por situação semelhante. Já tive a moto já, né, assaltada. Já tive também um assalto no final de uma rua também. Fui fazer uma entrega e chegando lá, saiu do meio do mato, final de rua. Aí a gente, pô, fica incapaz ali de, assim, tendo que concordar com a situação para que você saia vivo. Essa prática tem sido cada vez mais comum entre os criminosos. Segundo o sindicato da categoria, pelo menos 25 motoboys sofreram com esse tipo de crime este ano em Rio Claro. A questão é, como identificar se realmente se trata de um cliente? Veículos estacionados, outros indivíduos que estejam próximos, ou seja, qualquer tipo de atitude suspeita. Verificou essa atitude, não atende a chamada, liga o 90, passa todas as informações referentes a essa demanda para a polícia militar e jamais atenda. Por quê? A vida do motoboy não tem preço, não vai ser uma chamada que vai resolver o problema da vida dele. Não atender nenhum tipo de ocorrência em que haja qualquer tipo de suspeita. Quando o crime é inevitável, a maioria fica mesmo no prejuízo. Isso porque o seguro de moto é acompanhado de altos preços. Em alguns casos, a apólice pode chegar a quase um terço do valor do veículo. Então, resta à categoria recorrer à União para se proteger das emboscadas. A gente tem grupo de motoboys, onde a gente, assim, se acontece, a gente acaba avisando entre nós. Acaba sendo aí uma questão de segurança pública, então é imprevisível. Quando é rua meio deserta, a gente passa uma, duas vezes para verificar mesmo se não tem ninguém escondido, essas coisas. E só pedindo proteção mesmo, né, para não acontecer de novo. Todas as ocorrências devem ser registradas, porque a gente faz um trabalho operacional em cima do estudo dos registros das ocorrências. Caso haja qualquer tipo de suspeita, o motoboy não deve atender, deve ligar o 90 imediatamente, solicitar o apoio da polícia. A gente tem um trabalho operacional em cima do estudo dos registros das ocorrências.